Já não trabalha com mancada, só com papo reto Na pista nós é famoso por enguiça alemão Se quiser bater de frente é mela, fica esperto Os cria tá na postura de golpe na mão Se ele envolta é certo, porque os cria não falha Vai ser só rajada pra ser carinha De boa na boca, na vida é vida louca Essa tiranha é falha O alemão é bala Eu digo aqui de razão Eu me dabo baseado, ela me salre nela Porque eu só faço trajadinho Eu digo aqui de razão Eu me dabo baseado, ela aqui é só rajadinho Porque eu só faço trajadinho Eu digo aqui de razão Eu me dabo baseado, ela me salre nela Porque eu só faço trajade Tô de bloqueio de radim Comando baseadim Erra que é só animar Porque eu só faço trajade Andam trabalha com mancada Só com papo reto Na pista nós é famoso Por ingo e só alemão Se quiser bater de frente É melhor ficar esperto Os cria tá na cultura Digo aqui na mata Se ele foda é certo Porque os cria não falha Vai ser só rajada Vai ser carinha De boa na boca Na vida é vida louca Essa tiranha é foda Alemão é bala Eu vou ser bloquê de radim Comando baseadim Erra que é só animar Porque eu só faço trajade Eu vou ser bloquê de radim Comando baseadim Erra que é só animar Porque eu só faço trajade Eu vou ser bloquê de radim Comando baseadim Erra que é só animar Porque eu só faço trajade Eu vou ser bloquê de radim Comando baseadim Erra que é só animar Porque eu só faço trajade Quem tem peito Peito DJ Uber TEM 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 Obrigado.